Bem-vindo ao mundo de Cyberpunk 2077 Vamos ao passo a passo 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 Para manter contato Eu também não posso dizer o mesmo Regra Ela é bem... Eu preciso de ajuda Só mais uma vez Só mais uma vez, de novo? Tenho que encontrar o cliente com a minha carga, mas não sei onde ele está Horário e lugar marcado Você estava lá? Claro que estava O cliente pode ter deixado o recado Pode conferir para mim? Não me liga mais É isso aí Eu estou gostando para caramba desse game aqui, galera O Cyberpunk, ó Eu me apaixonei pelo game Muito bom Tem as reclamações Tem os problemas técnicos Isso todo Com atualizações O jogo chega lá O The Witcher também foi assim E ficou filé Hoje é um jogão Cyberpunk também caminha pelo mesmo Pelo mesmo caminho Não tenho o que reclamar Estou curtindo o jogo para caramba Então vamos descer aqui para baixo Até chegar o carro E vou finalizar aqui Depois continuo Então até mais Um abraço Fui Até o próximo Cyberpunk Um abraço So God, give me a, God, give me an answer God, give me a clue Someone tell me what I need A feeling, what to do God, give me an answer God, give me a clue Someone tell me what I need A feeling, what to do Just tell me what to do Cause I don't know No, I don't know No, I don't I am paralyzed I am paralyzed There's no way